Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Presidente da IP, Engenheiro António Laranja. Cumprimentar o Vice-Presidente, Engenheiro Carlos Fernandes, e a restante comitiva que o acompanha. Hoje percebemos, ou confirmamos aquilo que já todos nós duvidávamos, duvidávamos não, que praticamente tínhamos a certeza de que este requerimento foi feito a tínhamos dito uma notícia. Ora bem, não me parece que tivesse mal, partindo de uma notícia, a existência de um requerimento. O que não nos parece totalmente correto é a seletividade das notícias. Pois bem, a notícia que sai e que dá razão ao requerimento do PSD no dia 19 de novembro, foi no mesmo dia desmentida, também por um comunicado noticiado também, pelas infraestruturas de Portugal. Ou seja, o PSD, com uma notícia infundada, resolve fazer um requerimento. Porque não se satisfaz com uma notícia fundamentada pelas infraestruturas de Portugal. Ou seja, a mesma entidade que desmente a notícia é a mesma entidade que o PSD quer ouvir. Muito bem, muito bem. Era apenas, poderia até ter feito o requerimento antes de ter lido a notícia. Ou poderia ter acontecido. Não fosse o facto também, de quando olhamos para o requerimento do PSD, continuarmos a ver essa mesma seletividade. Ora, eles começam a falar do ministro Pedro Marques e passam diretamente para uma notícia de agosto, em que falavam do vice-presidente das infraestruturas de Portugal. No meio disto tudo, o PSD consegue esquecer duas audiências do ministro que se deu ao ministro Pedro Marques e que aqui esclareceu exatamente aquilo que o Sr. Presidente hoje vem a esclarecer. No dia 29 de abril de 2019, Pedro Nuno Santos, mais uma vez, fizeram seletividade no notícias, porque podiam ter visto. Pedro Nuno Santos está nesta comissão, disse, tendo sido noticiado também o seguinte, o ministro das infraestruturas e da habitação reconheceu que o programa Ferrovia 20 está atrasado, que o planamento em 2016 foi demasiado ambicioso. Mais, esclareceu ainda que estamos muito atrasados em algumas obras e disse que isso tinha também a ver com o facto de a EIP ter perdido recursos ao longo dos anos. Ao dia 2, o que nós deveríamos fazer aqui nesta audiência era perguntar, não pelos atrasos, porque esses já tinham sido esclarecidos, nada veio aqui de novo, já tinham sido assumidos, era o que é que teria sido feito. Ou seja, as dificuldades já tinham sido detectadas, problemas na contratação, problemas na execução de projetos, e problemas também nos recursos da EIP. E aquilo que eu pergunto, embora já tenha referido, é, por exemplo, em relação à fase de obra, à contratação, algo que tenha acontecido é que nos concursos há uma empresa que vence, não cumpre, e a EIP tem duas hipóteses, ou vai prolongando, ou então dá resolução de contrato e tem que fazer novo concurso. Bom, com o novo código de contrato, de contratação pública, isso já não é assim. Ou seja, já prevê, isto irá acontecer já em fase de obra, que se o vencedor do concurso não cumprir, neste caso, o Estado poderá passar imediatamente ao segundo, sem ter que lançar novo concurso. Gostaria também, e foi aqui referido, a existência porventura, se o orçamento teria sido aquele que a EIP necessitava. Gostaria também de perguntar ao Sr. Presidente, se tem sido dificuldades nas portarias de extensão apresentadas, nomeadamente, no último ano. Se as portarias de extensão apresentadas, no último ano, referentes ao Ferrovia 2020, se tem sentido algum atraso e que, neste caso, prejudicasse a execução do programa. Muito obrigado. 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 Obrigado.